A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A partir desta terça-feira, o Centro de TAP será transformado em um grande acampamento da cultura. Essa é a primeira edição do acampamento literário e cultural. O evento é um grande passo para a cultura tapense. E quais são as grandes atrações desse evento? Difícil dizer, Larissa, o que são as grandes atrações. Nós teremos várias atividades, várias atrações, contações de histórias, nós teremos teatros, nós teremos exposição dos projetos que as escolas têm, o projeto Mala de Garupa, nós temos também os livros confeccionados pelas crianças. Nós temos uma coisa que veio somar ao nosso evento essa semana, que a chegada da Chama Crioula vai ser aqui, naquele espaço que tem lá, que foi um espaço planejado para o Mala de Garupa vai ficar lá expondo seus trabalhos, e aí a Chama Crioula vai chegar lá. Que bacana. Também tem um grande projeto de saúde bucal, que vem agregar e incentivar as crianças. Pode falar um pouquinho mais? Boa tarde. Assim, Larissa, realmente esse projeto é um projeto muito legal em parceria com o SESC e a Secretaria da Saúde de TAPES. Ele já aconteceu nas escolas, né, onde as dentistas, a técnica bucal, levam até as crianças escovas de dente, a maneira de manusear escova de dente. Então a gente teve a ideia de trazê-las para a praça também, né. Então na quarta-feira elas estarão aqui, estarão três dentistas e uma técnica bucal, né, junto com alguns bonecos e alguns brinquedos do SESC. A partir de sexta-feira nós temos o pessoal com o projeto Lame Lame, as caixas Lame Lame, que são caixinhas, são minis teatros dentro, né, que tem uma duração de dois a cinco minutos, e nós vamos ter uma participação especial, que é do mexicano Daniel Toledo, que vem também somar nesse evento, vai trazer a sua caixa e vai estar participando com o grupo aqui, sexta, sábado e domingo, aqui na praça. E no geral, quais são os dias e horários que o acampamento vai funcionar? Começa às nove horas, né, depois às dez, o palco central vai ser aqui, depois nós temos dentro das escolas, né, das EMEIs, nós temos um espaço que vai ser ali atrás também, e outro quando não estiver aqui, mas vai estar acontecendo ali. Na caixa d'água também nós teremos vários momentos, à tarde também, e à noite, amanhã nós temos a abertura oficial, estão todos convidados a partir das vinte horas, né, para vir prestigiar, que vai ter a apresentação do Projim, vai ter mais a apresentação das nossas professoras, que vão fazer uma, apresentar uma história, um teatro, e nos outros dias também. Quarta e quinta, essa é mais ou menos a mesma programação, tendo um show sempre à noite. Na sexta nós temos um teatro com a Trupe de Trapo, As Aventuras do Tião Bagual. No sábado também, aí no sábado nós temos a premiação do Pequeno Artista pela manhã, à tarde nós continuamos com as contações de teatros, à noite tem um show de alguns artistas. No domingo a gente tem, a partir das dez horas, uma maratona de contação de história, que vai acontecer aqui na praça, não interessa se vai ter um, dois, três, quatro, cinco pessoas. As pessoas que vierem, que estiverem aqui, terão a oportunidade de assistir às contações de história. E à tarde a gente encerra com a apresentação do circo, do projeto de assistência social Circo Up, a banda e as aventuras do Fusca Vela. E na visão de vocês, qual a importância desse evento para a população, para a comunidade tapense? Eu vejo assim, né, que a cultura, em todos os sentidos, a literatura, o teatro, a música, ele só vem contribuir positivamente na formação de um cidadão, né? Porque um cidadão que tem cultura, ele abre os seus horizontes, consegue ter outra ideia de mundo. Tu traz coisas de fora, tu não vive só a cultura do teu município, só o entorno, né? Amplia a visão de mundo, né? Que é isso que a gente deseja para os nossos alunos, na verdade, né? A contação de história para a criança, ela é de uma vivência, né? Que ela leva a criança, a imaginação voa, ela vai longe. Então, são temas que se trabalha com as crianças, que se trabalha sentimento, que se trabalha valores, de uma forma lúdica, agradável, né? Colorida, principalmente. Eles aprendem brincando, acho que esse é um diferencial, né? Na manhã desta segunda-feira, 14 de agosto, o Setor de Obras da Prefeitura se mobilizou para a realização das estruturas do primeiro acampamento literário e cultural de Itapes. As ruas Flores da Cunha e Felicíssimo de Alfonsim, no entorno da Praça Rui Barbosa, foram fechadas para a realização do evento. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti